Música Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, é a mulher com mais seguidores, a viver em Portugal. Decidiu ligar a Cristina Ferreira para lhe dar umas dicas. A apresentadora é que não atendeu. Tal como Cristiano Ronaldo, a mãe Dolores Aveiro também bate recordes. A matriarca da família Aveiro é a mulher com mais seguidores na rede social Instagram, a viver em Portugal. Com 1,7 milhões de pessoas a seguirem as publicações da mãe do craque português, está à frente de Rita Pereira, que aparece logo em segundo, com 1,1 milhões, e só depois aparece Cristina Ferreira com 941 mil. Além fronteiras, há outra portuguesa a fazer sucesso nesta rede social. Sara Sampaio soma 7,3 milhões de seguidores que vêm atentamente as publicações mais sexy da modelo. Em conversa com Cláudio Ramos sobre redes sociais, N, o programa da Cristina desta manhã de terça-feira, dia 29 de janeiro, na SIC, a apresentadora revelou um momento insólito. Tenho de te contar. Há dias tocou-me o telefone e eu não atendo telefones que não conheço e não atendi, começou por contar ao vizinho. Telefonema que acabou por se arrepender de não ter atendido. Passado um bocado tenho lá uma mensagem. Então ao Cristina, não me atendes, era a Dolores, acrescentou, entre gargalhadas. Cristina retornou a chamada e foi nessa altura que Dolores lhe deu um conselho. Tens de cavir a madeira para a gente beber umas ponchas e tirar umas fotos, que sobes logo no ranking, aconselhou-a. Texto, redação ou em conteúdos digitais, fotos, empalha e reprodução Facebook. Doores lhe deu um vídeo. Tchau, 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 tchau. Bye, tchau, tchau. Bye, tchau, tchau, tchau. Bye, tchau, tchau.